Continua foragido o homem suspeito de espancar e torturar a namorada no interior da Bahia. A vítima é uma jovem de 20 anos, morava em Pedregulho há cerca de 5 meses, mudou para a cidade do namorado. Ela ficou 10 dias internada, não resistiu aos ferimentos. Nós mostramos esse caso ontem aqui no Cidade Alerta. Hoje a nossa equipe conversou com a irmã da vítima, que ainda está na Bahia aguardando a liberação do corpo para o enterro. A família espera por justiça. Uma jovem cheia de sonhos, morta de maneira brutal e covarde. Vitória dos Santos Ferreira, de 20 anos, foi espancada pelo companheiro na área rural de Guanambi, uma cidade de 80 mil habitantes. A jovem teve um relacionamento de um ano e meio com Michael Douglas, de 25 anos. Os dois moravam em Pedregulho, interior de São Paulo. Um relacionamento cercado por muita violência. De acordo com a irmã de Vitória, que por medo prefere não se identificar, a jovem tinha medo de denunciar as agressões sofridas pelo companheiro. Ele sempre agredia ela, ou então ele agredia ela na rua, os outros interviam e ligavam para a minha mãe, nós íamos atrás, sabe? Aí depois a gente não sabe o que ele falava para ela, que ela ia e voltava. Ela chegou a registrar o boletim de ocorrência contra ele ou não? Ela nunca quis registrar o boletim de ocorrência. Sempre que nós chamava, sabe? A polícia, a polícia vinha. Aí nós falava, Vitória, registra o boletim. Ela nunca quis. Eu não sei se ela tinha medo. Eu não sei o que que era. Ou se ela gostava demais dele. Porque para ficar com um monstro desse, tem que gostar demais. Vitória estava na Bahia há cinco meses. Foi atrás de Maicon. Com o filho pequeno, ela decidiu morar com o ex-companheiro. Mal sabia ela que estava realizando uma viagem que não teria mais volta. Vitória foi espancada na casa onde morava com Maicon, na zona rural de Guanambi. A mãe de Vitória só ficou sabendo o que tinha acontecido com a filha quando recebeu uma foto da jovem toda machucada, em uma maca, no corredor do Hospital Regional de Guanambi. A jovem foi abandonada ali por familiares do agressor. Somente quatro dias depois, já com a família de Vitória, na cidade baiana, que a jovem foi receber o atendimento médico adequado. Ela chegou a ser entubada, mas não resistiu aos ferimentos. A família dele deixou ela no hospital, como se... Eles jogaram ela no hospital, como se ela não fosse ninguém. Falaram que ela tinha sofrido um acidente, que eles acharam ela na estrada caída. Aí, quando minha mãe chegou, ela estava no corredor do hospital. Tem um tipo de atendimento, porque o hospital não deu assistência nenhuma para ela, enquanto minha mãe não chegou. Aí, depois que a minha mãe chegou, que eles foram começando a fazer as coisas, os procedimentos, né? Aí, ele... Isso daí já era na segunda-feira. Aconteceu isso na sexta passada, de madrugada. E ele largou... Aí, depois, a gente ficou sabendo também que ele largou, bateu nela e largou ela jogada dentro da casa dela. E saiu. Aí, na mesma hora que fala que foi o tio que achou, já fala que foi o pai dele que achou, a tia, é uma história que era só ela que sabia contar para nós. Familiares de Maicon chegaram a dizer que a jovem tinha sofrido um acidente de trânsito. Uma clara tentativa de encobrir o que realmente tinha acontecido. Ah, provavelmente sim. E estão aconportando ele até hoje, né? Ele está foragido. Está foragido ainda. De acordo com a irmã de Vitória, a polícia também demorou a agir. Minha mãe foi na segunda-feira, que a minha mãe estava aqui, minha mãe foi fazer o boletim de ocorrência. Portanto, eles não, tipo, não foi atrás dele, porque eles explicou que, como acharam ela jogada, eles tinham que investigar, que era só ela para contar o que aconteceu, que não sei o que é. Aí, depois que ela morreu, que eles foram fazer alguma coisa. Aí, já mudou o boletim de ocorrência, sabe? Aí, eles disseram que montou o mandato de prisão para ele e agora eles estão caçando. Mas isso depois de ontem, de ontem, que ela morreu, que eles estão fazendo isso. Maicon teve a prisão preventiva decretada pela justiça, mas continua foragido. A família quer Maicon atrás das grades. Nós queremos justiça, porque o que ele fez com ela, eu vou te falar, acho que você não pode fazer com ser humano nenhum.